A FIA liberou a lista das 14 pilotas que vão participar do Girls on Track Rising Stars 2022. Eu conto tudo o que vocês precisam saber no vídeo a seguir. Para quem não conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos cada vez mais próximos do início da terceira edição do Girls on Track Rising Stars. Para quem não sabe, esse é um programa da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, em parceria com a Comissão de Mulheres do Automobilismo e com a Academia da Ferrari para encontrar o próximo talento, a próxima pilota, que vai entrar no hall de talentos de uma das principais equipes de Fórmula 1. Nesse ano vai ser a terceira edição, que teve seu débito em 2020, com a vencedora Maya Weug. Em 2021, a Laura Campos Torres venceu na classe sênior e a Maria Germano Neto venceu na classe júnior. Nesse ano, mais uma vez, a gente vai ter as pilotas divididas em dois grupos, as nascidas entre abril de 2008 e dezembro de 2010 e as nascidas entre abril de 2006 e março de 2008, ou seja, as mais experientes e as ainda que estão no kart, ainda estão competindo no kartismo. Acontece que o número de selecionados para esse ano, a seletiva, começou a receber as inscrições lá em maio e terminou as inscrições em junho, em 12 de junho, e esse ano caiu pela metade as selecionadas que vão passar pelos campos de treinamento, pela avaliação dos olheiros para brigar por uma das vagas. No ano passado, a gente teve 28 nomes, 14 júnior e 14 sênior, mas esse ano a gente tem apenas 14. São 8 sênior, são 8 júnior e 6 sênior, então a gente teve aí uma redução pela metade. Mas tem bons nomes aí no rol que estão representando 12 países diferentes. Bem, agora que esses dois grupos foram formados, eles vão participar de acampamentos de treinamento separados, cada grupo, as sênior vão para um acampamento e as júnior vão para outro. Lá em Waynefield, que é uma escola de pilotagem localizada em Paul Ricard, depois de passarem por diversas atividades dentro das pistas, andando de kart, tanto fora quanto treino físico, treino mental, até mesmo treino de mídia, né? Porque essas pilotas, elas precisam saber se portar em entrevistas, em aparições e tudo mais, ainda mais levando o nome da FIA e o nome da Ferrari. Elas então vão participar, vão participar também de workshops e tudo mais. Apenas 4 de cada classe vão avançar aí para a grande final, né? Para a grande seletiva, né? Para a fase final aí da decisão, que vai ter kart, né? Competição de kart e no campo de treino da Fórmula 4. Ao final de todo o processo de seleção, a escolhida da categoria júnior vai ganhar uma vaga na temporada internacional de kart. Então ela vai disputar aí os campeonatos internacionais de kart, algo bastante importante para quem está começando a sua carreira. E o mais importante ainda, vai levar o nome da Ferrari, afinal vai ser apoiada aí pela equipe, pela escuderia de Maranello. Já a sênior, ela vai ter uma chance de potencialmente se tornar uma pilota da academia da Ferrari. Isso que eu achei um pouco curioso, porque nas duas primeiras edições, as pilotas já estavam garantidas aí para se juntar ao hall de talentos do time italiano. E dessa vez, eles escreveram no texto que ela tem potencialmente a chance de ingressar aí na academia. Bom, achei curioso, vamos ver aí como que vai rolar. Mas, além dela ter a chance aí de tentar seguir os passos da Maya Welge e da Laura Campos Torres, ela também vai ganhar uma vaga na Fórmula 4, na temporada da Fórmula 4, com um importantíssimo apoio também da Iron Danes, que é parceira da FIA, que é parceira da Comissão de Mulheres no Automobilismo. A Iron Danes que está, sim, mostrando grandessíssimo apoio a muitas mulheres. Apoia a Maya Welge, apoia a Doriane Pink, que esteve aí na primeira edição, ela foi uma das finalistas da primeira edição do Girls on Track. As meninas, inclusive, andaram muito bem lá em Monza, primeira vez que o trio feminino com a Sarah Bovia, a Rael Frey e a Michelle Gate subiram ao pódio. Enfim, a Iron Danes, ela está realmente abraçando essas mulheres no esporte a motor, no automobilismo. E a pilota vencedora aí da terceira edição vai garantir uma vaga na Fórmula 4, com o apoio aí da iniciativa. A Débora Meyer, inclusive, ela é a nova presidente da Comissão de Mulheres no Automobilismo, ela que substituiu a Michelle Mouton. Ela se mostrou bastante feliz, espera conseguir encontrar grandes talentos e ver isso como uma grande oportunidade. Bom, na lista das 14 pilotas, a gente até tem uma brasileira, mas que não é muito bem uma brasileira, que é a Aurelia Novos. Ela é brasileira, mas ela nasceu nos Estados Unidos, os pais dela são belga, e ela vai disputar o Girls on Track com a bandeira da Bélgica. Pois bem, as oito meninas que vão aí na categoria júnior são Já da categoria sênior, a gente tem a Alice Buckley da Austrália, Aurelia Novos da Bélgica, Chloe Anna Grant do Reino Unido, Chloe Chong do Reino Unido, Mácia Ritter do Reino Unido e Agostina Sanchez do Uruguai. Vale falar também que a Aurelia Novos, ela corre aqui a Fórmula 4 Brasil, né, ela tá disputando, tá fazendo a sua estreia, além de também estar correndo na Fórmula 4 espanhola. Bom, nas duas primeiras edições a gente teve pilotas brasileiras, Na primeira edição a gente teve a Júlia Yobi e a Antonella Bassani, que avançaram até a final, mas acabaram perdendo pra Maia Welge. E na segunda edição a dupla voltou e a Júlia também conseguiu até a final, mas infelizmente não conseguiu a vaga. Bom, eu acho muito importante esse trabalho aí feito pela FIA, pela Academia da Ferrari, pela Comissão das Mulheres no Automobilismo, e eu tô bastante ansiosa aí pra ver qual que vai ser o resultado, o que que vai sair aí dessa terceira edição. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo pra quem que vocês estão deixando a torcida de vocês. Compartilha com seus amigos pra eles também começarem já a escolher a pilota que eles vão torcer. Não esquece de deixar bastante joinha que ajuda demais aqui o vídeo. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever aqui no canal. E se você quiser apoiar o Elas na pista, você pode. Tanto pelo botão Valeu, que daí você clica, fica aqui embaixo de todo o vídeo, e daí você vê qual o valor que você pode contribuir. Ou se você quiser conteúdo exclusivo das Mulheres no Esporte Motorista entrar no meu perfil, clica no botão de Seja Membro e escolha uma das três mensalidades que o melhor se encaixa pra você. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!